Bom dia, bom dia pessoal, hoje, sábado né, bom dia nação rubro-negra, flanáticos, os flanáticos, bom dia, que hoje a gente vai ter um belo resultado, vai ter um final de semana alegre e feliz, hoje tem Flamengo, Red Bull às 7 da noite, lá no Maracá, estádio bom, nosso estado de fé, onde a gente, nosso tempo, aí, o que que acontece, vamos falar um pouco do jogo né, o meu palpite primeiro é que o Flamengo vai ganhar 2x1, certo, 12 gols do Gabigol, se Deus quiser, e toda vez que enfrenta o Bragantino, é aquele perrengue né, o Bragantino sempre dá suor, dá sufoca a gente, Nos últimos dois jogos, um a gente perdeu com o gol do 1x0, com o gol do Claudinho ainda na época, e o último a gente perdeu de virada né, dois gols do cara lá do Ítalo, um no final, quase nos acréscimos, pense que eu fiquei possesso, no Maracanã a gente perdeu duas vezes já, E vai ser um jogo duro, mas a gente vai ganhar 2x1 de virada eu acho, como sempre o Flamengo vai sair atrás, porque pense, toda vez contra o Bragantino a gente sai atrás, toda vez bicho, Martela, 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 depois termina tomando o primeiro gol, e aí vamos lá pessoal, vamos comentar o jogo aqui, vamos dar uma olhada no G1, O Flamengo vai ter o retorno do Pedro, vai ter o Ribeiro e do Rascaeta, que estavam nas respectivas seleções, Rascaeta estava na seleção do Uruguai, Compensação, o trio, Léo Pereira, João Gomes e Matheusinho, que receberam o terceiro cartão amarelo, vão cumprir suspensão automática, né, Além dos lesionados, o Rodrigo Caio, que está muito tempo no departamento, muito, muito tempo no departamento, não sei se ele vai voltar a jogar futebol, Porque está complicado, Bruno Henrique e Eric Pugat também, então, de molho, e a provável escalação do que eu acho, né, Vamos ver aqui o que eu acho, suposição, né, suponhamos, antes do jogo vai ser Santos, Rodinei, Davi Luiz, Fabrício Brum, Felipe Luiz, Tiago Maia, Diego, Vitor Hugo, Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol, eu acho que ele vai, os que votaram da seleção, o Everton Ribeiro e o Pedro, começam no banco, E aí, pessoal, comenta aqui, ó, abaixo, o que vocês acham do jogo de hoje, se vocês vão assistir, primeiro eu vou dar uma pescadinha, vou pescar hoje à tarde, Se eu pego um peixão, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, curta, comenta, compartilha esse vídeo aí, galera rubro negra, Que eu chamo minha galerinha de Flam Náuticos